O parça me chamou, mandou eu colar Falo que o reggae aceitou do velho na vinha bonitá Já te falei que eu vou botar e pode me encostar Perdoa as maldi pra jogar a raba Vai pra lá e pra cá 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 a raba Só tem de novo, tem de novo É o trabalho na cara O parça me chamou, mandou eu colar Falo que o reggae aceitou do velho na vinha bonitá Já te falei que eu vou botar e pode me encostar Perdoa as maldi pra jogar a raba Vai pra lá e pra cá 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 Ela fala que vai para a igreja E a senhora acredita Tem nada, ela vai te associar da putaria Tem nada, ela vai te associar da putaria Depois bate pro público pra sentar com a xereguinha Depois bate pro público pra sentar com a xereguinha Depois bate pro público pra sentar com a xereguinha Sentar, sentar, sentar com a xereguinha Sentar, 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 me colocar de balinha Sentar, sentar, me colocar de balinha Ela fala que vai para a igreja E a senhora acredita Tem nada, ela vai te associar da putaria Depois bate pro público pra sentar com a xereguinha Depois bate pro público pra sentar com a xereguinha Vai, vai, sentando com a xereguinha Vai, vai, sentando com a xereguinha Eu passo pra sentar com a xereguinha Hoje eu não vou te machucar Hoje eu não vou te machucar Vou te levar pro quarto e fazer você mamar Vou te levar pro quarto e fazer você mamar Mamar, 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 mamar Oi mamar, oi mamar, oi mamar Mamar, oi mamar, oi mamar Vou te levar pro quarto e fazer você mamar Vou te levar pro quarto e fazer você mamar Mamar eu, mamar eu, mamar, mamar, mamar eu 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri